De vez em quando aparece um comentário aqui nas redes sociais falando sobre a injustiça dos concursos públicos. O cara normalmente fala assim, ah, por que tem que fazer prova de português, de matemática, de história, para ser um militar? Isso não tem nada a ver, os concursos deviam acabar. E, cara, se você quer se tornar um militar de carreira, se você quer, aliás, seguir qualquer carreira no serviço público, seja policial, seja militar, seja qualquer outra carreira, você tem que efetivamente passar para o concurso público. Ponto final. Ponto final. Está a Constituição. Então, isso não tem como ocorrer. E aí, muitas vezes, o cara fala que, ah, concurso é injusto e tal, e aí eu pergunto, o que seria mais justo do que um concurso onde você, por exemplo, concursos militares, você cobra ali conhecimentos do ensino médio, você cobra uma aptidão física, você faz uma inspeção de saúde, você faz uma avaliação psicológica e você ainda tem a formação para avaliar e formar, né, e avaliar realmente se o cara está apto ou não a ser um militar. O que é mais democrático do que isso? Coloca aqui nos comentários, de repente você tem uma ideia melhor. Ah, vamos fazer que nem os Estados Unidos, vamos fazer que nem tal país, cara. Beleza, né, mas vamos lá. Realidade nossa é Brasil. No Brasil, o que é mais democrático do que um concurso? Você acha que, por exemplo, ah, para entrar na SpaceX, vamos fazer só uma prova de corrida, quem correr mais entra, vamos fazer uma prova de flexão, quem fizer mais flexão entra. Porra! Não é por quê? O cara normalmente que fala que concurso tem que acabar, que não é justo, normalmente é o cara que não tem saco suficiente para sentar a bunda na cadeira e ir lá se desenvolver como pessoa, porque para ser aprovado num concurso é muito mais guerreiro do que simplesmente aprender as matérias. Você se desenvolve como pessoa. E eu sei disso, porque eu passei em concurso, eu lido diariamente com os nossos alunos, com concursos, com candidatos, né, se você não sabe, o Elite 1000, ele ajuda jovens a ingressarem nas suas armadas através de uma preparação para os concursos, concursos da ESA, da SpaceX, a gente ajuda o aluno que está querendo ingressar nas suas armadas e você tem que colocar na sua cabeça que, pô, não tem para onde correr, não tem, você vai ficar tentando lutar contra o sistema? Não! Se você quer ser um militar de carreira, se você quer ser um funcionário público de carreira, o caminho são os concursos públicos. O que é mais democrático, mais justo que isso? Eu não sei, sinceramente, eu não sei, tá? Aí muita gente fala assim, ah, mas o acesso à educação não é democratizado no Brasil. Eu concordo com você. Falando de educação fundamental, de ensino médio, realmente, tem pessoas que têm realidades completamente diferentes. porém, o acesso hoje à educação preparatória para enfrentar concurso público, ele está cada vez mais democratizado. É só você observar aí, você tem como estudar de graça, através da internet, o que eu não recomendo, porque você provavelmente vai penar muito mais, mas o acesso a cursos preparatórios hoje na internet, cara, é muito democratizado, é muito barato você estudar hoje pela internet. O que você paga, por exemplo, no Elite 1000, por um curso que vai te dar acesso a dois anos, é o que você pagaria numa mensalidade, muitas vezes, num curso presencial. Então, o acesso hoje a essa preparação para um jovem que realmente quer é democratizado. Você quer estudar para a ESA, você quer estudar para a PRF, você quer estudar para o TCU, você quer estudar para o Auditor Fiscal, você quer estudar para o Vestibular. Hoje, essa preparação é sim democratizada. E aí, lógico, se você tem uma base ruim, se você não teve uma base boa no colégio, seja porque você não teve acesso à educação ou porque você não teve saco para estudar, como foi o meu caso, você tem que correr atrás. Mas é isso que diferencia o cara que vai ser aprovado do cara que não vai ser aprovado. É a querência. É o que a gente chama de querência no mundo militar. É a vontade de mudar de vida. Você tem essa vontade de mudar de vida? Porque se você tem, você vai correr atrás. Se você não tem, você vai ficar reclamando. Ah, o concurso é injusto, devia acabar com os concursos. Isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Os concursos vão continuar existindo. Se eles vão acabar, se a gente vai criar um processo seletivo mais democrático, melhor, que eu sinceramente não conheço, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu realmente não conheço. Concurso público é, na minha visão, a melhor forma de selecionar o jovem para ingressar. Agora, a gente pode falar em modificações no concurso público. Pode. Por exemplo, eu fiz até uma entrevista aqui com um policial federal, e a gente estava conversando o seguinte, eu vou deixar o link aqui para você ver, a gente estava conversando o seguinte, que o que é cobrado na prova da PF e da PRF, na maioria da prova, são assuntos que têm importância e relevância para a atividade do policial. Então, por exemplo, na PRF, cobram muito legislação de trânsito. Na PF, cobram muito contabilidade, informática, porque eles têm esse trabalho mais investigativo, tudo mais. E, de repente, o que a gente poderia mudar nos concursos militares? de repente colocar assuntos que são mais relevantes para a formação do cara. Agora, isso também tem um porém, porque se você coloca, por exemplo, direito constitucional, direito penal, para o cara que vai ingressar na SPSEX, na ESA, que tem 18, 17, 19 anos de idade, esse cara não viu isso no colégio. Então, você vai aumentar ainda mais o abismo ali, de repente, das pessoas que não têm acesso a esse conteúdo. Então, assim, é democrático no sentido de que o que é cobrado no concurso é o que você viu ou, em tese, viu no seu ensino médio. Então, mudar concurso para outro tipo de processo seletivo, eu não sei se é o caso. Tá certo? Agora, mudar o processo em si, de repente, a gente pode discutir melhorias, e aí eu te peço, coloca aqui nos comentários o que você acha que poderia melhorar nos concursos militares, o que você acha que poderia mudar. Então, matérias que poderiam ser colocadas, matérias que poderiam ser retiradas. Agora, acabar de vez com os concursos públicos, eu não acho que é o caso, eu não acho que essa é a saída para melhorar o acesso aos cargos públicos, eu não acho, eu sinceramente não acho. Beleza? mas deixa a sua opinião aqui abaixo que ela é sempre muito bem-vinda e muito válida. Um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, fica com Deus, é isso por hoje e até a próxima. Tchau, tchau!